Há associações em Albufeira que estão a promover a gastronomia local e a gastronomia, digamos, dos nossos... Se a boca estiver satisfeita, tudo o resto... Exatamente, funciona. E é uma boa recordação. Vamos olhar mais uma vez para o cartaz desta passagem de ano. Aproveito para também vos dizer exatamente onde decorre os espetáculos. O André Sardes estará no dia 29 de dezembro na Larga Engenheiro do Arte Pacheco, às 22h. Luís Represas na Marina de Albufeira, também às 10h da noite. No dia 31, Bosse e Si, às 22h. E à meia-noite e um quarto, Melanie e Si. Portanto, já à meia-noite e um quarto, já com o Novo Ano, poderão assistir ao espetáculo da Melanie e Si. Para já só temos algumas imagens da Melanie e Si num DVD que, por sinal, também vão nos oferecer hoje. Vamos, está aqui. Vamos nos DVDs de Melanie e Si. Para já está na minha mão, mas ainda pode ser seu. Mais daqui a pouco vou-lhe dizer de que forma é que pode ganhar este DVD. Mas para já não vai querer perder o próximo momento na Praça da Alegria, pois ela já aqui está. Melanie e Si! Mariana e Si! Tchau. 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 Tchau.